Tour pelo meu corpo? Acho que hoje não. Na verdade, o tour vai ser pela mente, aqui no Didivan, porque eu vou conversar agora com esse mulherão da porra, que é a Alexandra Gurgel, jornalista e colega youtuber, dona do canal Alexandrismos, que é sobre... Calma, vinheta. Foi, vinheta voltou e agora sim, Alexandra, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia, minha primeira convidada aqui no canal. Olha, que honra, meu Deus. Que honra minha, obrigada. Obrigada. Conta, o que é o Alexandrismos? Na verdade, quando eu criei o Alexandrismos, foi quando eu conheci o feminismo, porque eu estava conhecendo o feminismo em 2015, entendendo que eu não era obrigada a nada, e eu falei, meu Deus, eu quero falar com todo mundo sobre isso, e ninguém queria falar sobre isso comigo pessoalmente. Eu sempre quis criar um canal no YouTube, eu falei, ah, vou criar um canal e vou encontrar pessoas que queiram ouvir sobre isso. Porque eu também não entendia nada, eu estava no começo, estava começando. E logo de cara eu já encontrei o assunto sobre gordofobia, logo no terceiro vídeo do canal, eu não conhecia essa palavra, já fui numa pesquisa de roteiro, eu encontrei esse assunto, e aí eu falei, o que é isso de gordofobia? Que parada é essa? E aí eu vi que era uma parada que eu sofri a vida inteira, né, porque é um preconceito, único justamente porque eu sou gorda, e aí fui vendo como isso afetou a minha vida, e isso basicamente em dois minutos tornou a minha causa. E que a gente luta para despatologizar, ou seja, tirar da pessoa gorda um estigma de doente, um estigma de uma pessoa fracassada. Me dá, sei lá, vai, dois exemplos de situações em que você tenha vivido esse preconceito contra uma pessoa, vai, que esteja um pouco acima do peso, sei lá, da minha adolescência, por exemplo. Tinha um cara que eu gostava, e o cara simplesmente chegou perto da minha boca, ia me beijar, eu era bebê na época. Quando ele chegou na minha boca, ele falou, cara, nem por um Big Mac. Mentira! É, aí ele saiu de perto, quando ele saiu tinha um monte de meninos atrás, ah, seu cuzão, você não conseguiu beijar, só porque ele é gorda, não sei o que. E aí começaram a me zoar, e eu não sabia o que fazer, e eu comecei a chorar. Ah, então eu sou gorda, então eu sou zoada, então é por isso que não me beijam. E o outro foi uma coisa recente, que aconteceu no Natral, eu tinha dado uma entrevista para a BBC News, falando sobre gordofobia, e eu saí na capa da matéria, com uma foto de cabelo roxo, assim, sutiã, sorrindo, assim, e o título da matéria era mais ou menos assim, luta contra a gordofobia, aí as minhas aspas, a gente não quer mais ser visto como doente. O Danilo Gentilho, o apresentador, ele citou o tweet da matéria, sabe? Falou assim, meu Deus, mano, que isso, eu comi mais que essa mina no Natal, vou ficar maior que ela. Aí depois ele citou de novo, falando, ah, esse chatice fosse doença. Aí eu comecei a virar chacota para os seguidores dele, e aí todo mundo me xingando, me chamando de tudo que você possa imaginar, invadiram o meu Instagram, eu posto foto pelada, do jeito que eu gosto. Só que os meus seguidores, eles esperaram, né? Ele falou, o que você não vai responder? E aí eu fiz um vídeo bonitinho, escrevi o que eu ia falar, porque eu falei, cara, eu quero que seja uma coisa que crie um diálogo. E o vídeo finalizou. O vídeo está com 5 milhões no Facebook, está com 300 milhões. E o meu canal tinha 100 mil inscritos, foi para 180. Eu mudei bem, porque na verdade, muita gente que não concordava com ele me conheceu. Foi um caso de gordofobia, mas que foi bem respondido, a gente subiu o hashtag segundo lugar no mundo. Lançamos aqui agora a hashtag gordofobia não é piada. O que a gente aprende desde sempre é que gorda é uma ofensa, né? Então se eu te chamo de gorda, você vai ficar, meu Deus. No meus vídeos do canal, por exemplo, quando eu normalizo a palavra gorda, as pessoas chegam para mim e falam, ai, mas você nem é gorda, você é até bonita. Você é até bonita. Aí eu falo, não, então, eu sou bonita e eu sou gorda. Porque a gente acha que gordo é desleixado, é preguiçoso, porque se fosse uma pessoa disciplinada, ela seria magra e tudo mais. E não se respeita o biotipo da pessoa. Mas você acha que isso é um efeito do capitalismo? Sem querer, assim, deixar a conversa muito complexa. Muito antes do capitalismo, que na verdade é uma coisa que permeia o capitalismo, é o machismo. Se a gente for pegar a história da humanidade, a gente está vendo o machismo permeando a religião, permeando o capitalismo, permeando a nossa sociedade. Então nós fomos construídos socialmente com esse conceito machista. A menina gosta de rosa, o menino gosta de azul. A menina, ela tem que ser bonita, o menino tem que ser inteligente, esperto, tem que ser o provedor. Então a menina tem que ser bonita, por quê? Porque ela tem que conseguir que o homem goste dela. E o homem, ele vê a mulher como posse. Eu estou viajando aqui, tá? Não, eu estou acompanhando, estou acompanhando. O homem vê a mulher como posse. Ele não vai nunca adquirir uma posse que não esteja em perfeitas condições. E aí que tem a pressão estética. O que é pressão estética? A pressão estética é a pressão que a mulher tem. Único e exclusivamente, por ser mulher, de ser perfeita. O feminismo não é, acho que uma linha só, que defende a igualdade entre homem e mulher, mas que também defende uma coisa assim, da liberdade de ser o que quiser. De ser e existir. Meu Deus do céu, emagrece que resolve o seu problema. Eu emagrecer, eu vou resolver o meu problema, mas eu não resolvo o problema de outras pessoas. Vou fazer todo mundo emagrecer também, então a gente tem que vender o emagrecimento para todo mundo. A pessoa não pode ser gorda? Bom, mas você também abriu um canal de comunicação com as pessoas que te seguem, que é maravilhoso, porque você permitiu que muitas mulheres em uma situação de baixa autoestima ou de não aceitação do próprio corpo, vissem em você uma voz, né? Sim. E o vídeo de hoje vai ser um tour pelo meu corpinho, pelo meu corpão, meu amor. Vem cá, vem comigo. E você, Alexandra, fez o vídeo tour pelo meu corpo, que aliás foi uma tag lançada por outra youtuber muito bacana, que é a Luísa Junqueira. Sim. Né? Eu vi o teu tour pelo meu corpo, eu vi o dela também. É legal ver mulheres com essa coragem, com essa abertura, com esse desprendimento, entendeu? Eu confesso que eu não tenho. Eu tô aqui sentada até preocupada se, enfim, a postura tá certa, se o ombro tá pra frente ou tá pra trás, se a barriga não vai ressaltar. Antigamente eu só sentava com alguma coisa cobrando a minha barriga aqui, segurando uma bolsa ou uma almofada. E você se abriu ali pra câmera e mostrou coisas do teu corpo que você aprecia e gosta e coisas que você não gosta tanto, mas que ou você aprendeu a aceitar, ou você tá aprendendo aos poucos a valorizar, enfim. Sim. Conta um pouquinho sobre esse teu vídeo. Eu fiz esse vídeo porque foi uma sugestão da Luísa, a tag, e eu achei muito legal e eu achei que ia ser fácil. Ligar a câmera, ficar descalço e sutiã. Cara, eu acho difícil. E ligar e falar do meu corpo. Eu ter gravado o vídeo, ter mostrado, ter visto o tamanho da minha orelha e ter visto tudo, eu fiquei, caramba, eu tô realmente vulnerável aqui pra essa galera, sabe? Então, Alexandre, aí você gravou, o que já não é fácil, editou, né? E postei. E postou. E aí? Eu achei que fosse ter mais ódio do que tá tendo. É muito mais positivo do que negativo. E o que eu mais gostei foi o que muita gente fez, sabe? E é difícil pra caramba. Várias amigas minhas que quiseram fazer, falaram que gravaram e na hora de editar desistiram. Aqui eu, por exemplo, tenho uma questão também, tem coisas que eu quero guardar pra mim. Então, eu tenho, por exemplo, encarnações com o meu corpo que eu não vou contar pra vocês quais são. As pessoas acham que é uma polícia da autoaceitação. Então, ai, porque você agora é obrigada a se aceitar. Então, tira a roupa, vamos fazer o tu pelo corpo agora. Não é isso. Não precisa. Sabe? Você pega uma pessoa pra você conversar sobre isso, você vai ajudar uma pessoa que vai ajudar outra pessoa. Você pode espalhar isso. Agora, como você acha quando alguém fala assim, ai, não aguento mais esse papo de empoderamento feminino, ai, que chato esse papo? É muito simples. A pessoa fala que o mundo tá chato. O mundo tá chato há muito tempo pra mim. Tá muito chato pro cara que é racista, pro cara que é homofóbico, pro cara que é rodofóbico. Eu li uma pesquisa que uma marca de cosméticos encomendou que diz que só 4% das mulheres se acham realmente bonitas. A gente é levada a não se achar bonita por causa de uma exigência, de um padrão. Então, lembra aquela história que a gente tava falando do capitalismo, do machismo? Sim. E da mulher ser uma posse, de pressão estética? Você lembra da Miss Canadá? Ela foi no Miss Universo e aí, isso foi em 2015, 2016. Ela era um pouquinho, 3 centímetros e meio maior que as outras meninas e ela foi chamada de gorda. Você tem que ser perfeita de todas as formas pra que a outra pessoa queira você, pra que você seja escolhida por um emprego. Por exemplo, se você vê um cara barrigudo, careca, que se veste da forma que ele quer, que é chamado de excêntrico, não usa maquiagem, né? Porque é um homem. Aí você põe do lado uma mulher com o cabelo desgranhado, sem maquiagem, com a roupa que ela quer e barriguda. Esse cara pode ser o CEO de uma empresa. Essa mulher... Não vai ter vez. Não vai ter vez. Você tá entendendo quantos pontos a gente tem que correr e andar pra gente conseguir se igualar um pouquinho? E como foi teu processo, então, de, assim, autoaceitação e de falar, pô, eu tenho minha beleza, eu sou bonita. A gente tem hoje pessoas que falam sobre esse assunto, só que na minha adolescência eu não tinha. Eu vivia sozinha, então eu achava que eu era o problema do mundo. Eu não via desenho, eu não via ninguém que era diferente. E quando eu via uma pessoa gorda aqui ou ali, ou era gorda engraçada, ou era gorda virgem, sabe? Era sempre um estereótipo atrelado. Então, com o YouTube, com os vídeos e com as pessoas que falam sobre isso hoje, a gente normaliza. A autoestima, ela nasce com a gente. E conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai sendo educado e conforme a gente vai sendo pressionado pela nossa cultura, a gente vai perdendo a nossa autoestima aqui, a nossa autoestima ali. Então você tem que se preencher de novo com a sua autoestima. E eu falo que eu fiquei 26 anos perdendo a minha autoestima e nesses últimos 3 anos eu tô recuperando ela, sabe? Por isso que hoje em dia, pra alguém conseguir me derrubar, pra acabar com a minha autoestima, vai ter muito trabalho. Porque antigamente era assim. Tentar ser bulímica, tentar ser anoréxica, e tomei muitos remédios, até que fiz uma liposcultura no corpo inteiro, botei silicone, sim. Eu fui de 92 quilos pra 78. E olha que louco, como é que a imagem não resolve tudo. 3 meses depois eu tentei me matar. Quando eu comecei a me ver no espelho, eu não me reconhecia. E aí eu comecei a me achar estranha, porque eu falei, cara, meu problema não é ficar magra. Eu comecei a engordar de novo, eu comecei a me sentir um fracasso duplo. Foi muito doloroso tudo isso, sabe? A ciência defende que as pessoas têm que tomar um certo cuidado com a taxa de glicose no sangue, com o sobrepeso e tal, não sei o quê. Como você reage, Alexandra? Cara, primeiro que é uma hipocrisia isso, porque as pessoas estão preocupadas mesmo com a forma do meu corpo. Ninguém tá preocupado com a minha saúde, porque ninguém tá preocupado se eu fumo cigarro ou não. As pessoas estão preocupadas se eu sou gorda ou não. Ser gorda é ser doente, então tem que tratar a doença. Então vamos no hospital. No hospital não tem maca pra gente gorda, só a maca da bariátrica. A pessoa gorda quer passar, ela quebrou o pé, não tem cadeira de rodas. E quando tem cadeira, a cadeira não passa pelas portas, já aconteceu isso. Gordofobia, entre outras coisas, não é só a forma como a pessoa fala. Gordofobia é eu entrar no avião e eu não poder sentar na cadeira e ter um cinto pra mim. Gordofobia é eu não conseguir passar na catraca do ônibus. Gordofobia é eu não conseguir emprego porque eu sou gorda. É o mundo não contemplar a condição de corpos que são diferentes. Por isso que emagrece que resolve. Realmente, se eu emagrecer, eu vou caber nas coisas. Mas as outras pessoas, mais de 50% da população é gorda. Eu não defendo que todo mundo tem que engordar ou que todo mundo tem que emagrecer. O que eu defendo é que as pessoas têm que ser livres pra elas serem do jeito que elas são. Se tem uma coisa que liga todo mundo é se tem um problema mesmo com o seu corpo, ou já teve. Claro. Todo mundo, homem, mulher, qualquer pessoa. Sim. Sabe? Então, a insatisfação é normal. É isso que é vendido. Porque é isso que a gente vê. Essa busca da autoaceitação é muito legal mesmo. É muito legal e é pra vida inteira. Você sabe que eu fico te ouvindo e fico pensando quantas grosserias eu sem querer já devo ter falado pra algumas pessoas? A gente é preconceituoso sem perceber, a gente fala uma coisa sem perceber porque é normalizado na sociedade. Então, eu não vou te culpar por isso. Acho que a partir do momento já sei que eu posso ofender alguém. E no meu caso, não é nem uma questão de alguém vai me ofender. É uma questão de... Eu não aceito esse tipo de ofensa mais. Tem gente que, às vezes, eu ignoro. Porque, às vezes, não vale a pena entrar em briga. Pra que eu vou falar? Pessoas que não valem a pena. Mas, às vezes, vale a pena. Quando a pessoa vale a pena, eu falo, cara, tem noção do que você está falando? Com a minha família, inclusive. Fala, como é que faz pra minha mãe pra ela me aceitar do jeito que eu sou? Eu falo, minha filha, começa a rir. Começa a ver ela como ser humano. Hoje em dia, minha mãe fala umas besteiras legal. É importante a troca. No fundo, é isso, né? É a troca. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo, viu? Obrigada. É minha primeira convidada. Ai, que honra, gente. Que honra minha. E olha, é o seguinte. Mulheres, homens, gender fluids do meu coração, fiquem aqui, porque aqui no Didivan a gente conversa de tudo mais um pouco. Contamos com o seu apoio. Pode falar aqui nos comentários o que vocês acham que a gente pode fazer aqui no canal pra falar de assuntos que dizem respeito a todos nós. E o que tem que falar, né? Assine. Se inscreve no canal. Isso. Deixa o seu like. Isso. E aciona o sininho. Isso. Aciona a notificação. Pra receber as notificações dos últimos vídeos. É isso.